Ela pergunta se as redes sociais potencializam o poder do eu. Algumas pessoas apelidaram o Facebook de a revista Caras do Povo Não Famoso, porque o sonho de todas, segundo ele, é fazer sucesso algum dia. O que você pode falar sobre isso? Acho que é uma versão otimista essa, porque pressupõe que o que esteja na cara seja famoso é importante, em primeiro lugar. Eu podia chamar a Caras do Facebook, dos wannabe famosos. Na verdade, é uma injustiça com a fama e com a Caras, nos dois casos. Eu acredito que nós estamos gritando desesperadamente para sermos observados. Eu acredito que nós nos sentimos muito solitários. Eu acredito que potencializamos o eu, mas atomizamos, se preferirem, a metáfora física ou capilarizamos, se preferirem, a metáfora biológica. Nós temos, desde a invenção da imprensa, século XV, na Alemanha, a invenção da grande imprensa de jornalismo, século XIX para o XX, a televisão no século XX e o rádio no século XX, nós temos um crescimento gigantesco da capacidade de comunicação com o grande público. Ainda estamos lidando com estes fatos, mas, sem sombra de dúvida, as pessoas estão dando opinião sobre tudo e esse é um bom exercício. A minha pergunta é se alguém está ouvindo a opinião alheia, se alguém está lendo a dos outros. Se eu tiver 35 grupos de WhatsApp, família, amigos, emprego, festa, etc. Se eu tiver três contas de Instagram, se eu tiver quatro perfis no Face, inclusive um fake para sacanagem, se eu tiver tudo isso, quem que eu estou lendo de fato, se todo o meu tempo é consumido pela atualização dessas questões? Eu, como pessoa mais velha, assistia ao nascimento do celular, assistia ao nascimento do computador pessoal, vi tocar o primeiro celular em sala de aula, os jovens não sabem disso, mas não havia celular antes. Eu sei que essa ideia é uma ideia muito extraordinária. E como me dizem algumas alunas, não posso desligar, professor, eu tenho filhos. Como será que nossas mães nos criaram sem o celular? Ou seja, minha preocupação não é com a tecnologia. Eu uso o celular e gosto muito e ele é muito útil, ele resolve muitas coisas para mim. A minha preocupação não é tirar ou reforçar o celular. Isso é secundário, isso é uma pergunta secundária. A minha preocupação é quem sou eu que preciso estar presente com tantas personagens em tantos espaços para que tanta gente me veja. quando eu falo às vezes na televisão e essa televisão tem interação via redes sociais, eu tenho a sensação que ninguém escuta. Eu tenho a sensação que muitos telespectadores estão casados comigo, não me escutam e não temos sexo. Ou seja, é um casamento absoluto. Eu tenho a sensação que cada um emite a sua opinião imediatamente quando identifica que eu disse alguma coisa. e graças a isso ficam mandando mensagens. Mandando mensagens. A participação é muito boa e quando eu escuto e interajo ela é fundamental. Nós temos a chance de uma virada, vou usar uma palavra mais difícil, epistemológica no século XXI, em que o conhecimento atingiu um novo patamar de validação. Temos a chance, mas isso ainda não ocorreu. Nós não estamos mais brilhantes ou mais produtivos do que há 30 anos. Apenas estamos incrivelmente mais ocupados com o mundo virtual. Eu saí com uma profissional de arquitetura que fazia um trabalho para mim e ela sentou comigo para jantar e discutir um problema de reforma e ela atendeu o celular. Eu fiquei esperando, certamente era algo grave. Como nós tínhamos a conversar, ela atendeu novamente. Eu esperei, certamente era algo gravíssimo que impedia a nossa reunião. na terceira vez, tocou o celular dela, era eu ligando para ela e dizendo a ela, já que você prefere pelo celular, vamos ter nossa reunião assim. E tivemos, e foi uma reunião produtiva, e o celular dela não tocou mais, porque nós tivemos. É uma questão de escolha. Me preocupa que a realidade virtual se sobrepõe à realidade real. me preocupa isso, mas é provável uma preocupação de idade, não seja uma preocupação de crianças ou jovens, que isto vá passar. Me preocupa que realmente a fala reflexiva, que é o tom da fala do Hamlet, tenha desaparecido e a fala informativa esteja dominando. Como diz num filme sobre a dificuldade de Shakespeare, o problema de Shakespeare é quem nunca diz vai dali para lá. Shakespeare diz, toma das asas de Mercúrio e passa deste ponto àquele outro onde o Sol se põe. As metáforas, as interpolações, os adjuntos, os apostos, os vocativos shakesperianos tornam complicada a frase reflexiva, porque a frase reflexiva pressupõe pensar no que eu estou dizendo. E quando eu penso no que eu estou dizendo, curiosamente, eu digo menos, porque é muito mais significativo. Quando eu não penso no que eu estou dizendo, eu digo mais coisas, porque elas perderam o sabor e se tornam como num quilo. Apesar de o restaurante por quilo ser uma maravilha que reduziu todos os alimentos ao mesmo sabor. O chuchu, a vitela, o purê, o milho, a alface, todos têm o mesmo gosto. E se não tem as onze, quando são colocadas as três, certamente têm o mesmo sabor, as pessoas põem um pouco de cada, como se fizesse qualquer diferença. o frango, o peixe ou a carne. E escolhem a ervilha, como quem escolhe pérolas, uma por uma, e colocam delicadamente no seu prato. E eu fico pensando, é tão sem graça essa comida, que eu tenho que ter muito cuidado ao comer, para me sentir comendo alguma coisa. Ou seja, quando eu não tenho sabor nas coisas que eu vivo e faço, eu multiplico as coisas que eu vivo e faço. E falo mais, e saio mais, e faço mais festas, e tenho mais amigos, e viajo mais, e não paro de viajar, porque como eu não consigo estar comigo, eu quero estar em todos os lugares do mundo, porque eu não tolero estar na minha casa, ou pensativo. Então eu tenho que estar no estresse do aeroporto, e visitando. Você foi a Argentina? Já fui a Buenos Aires, já fui a Código de Buenos Aires, mas você conhece Salta? Ai, Salta eu não conheço, então vamos à Salta, neste momento. Agora eu fui à Salta. E à Patagônia? Você conhece a Patagônia? Patagônia? Não. E Mar del Plata? Ou seja, é uma vida, é uma vida para rodar, 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 até que eu fique tão tonto que eu perca a consciência de mim mesmo. Por isso que nós viajamos mais do que jamais viajamos no passado, porque nós não estamos vendo mais nada. E batemos fotos que vão para o computador e não vão ser vistas por ninguém, ou vão ser enviadas para 10 mil pessoas que não vão ver, ou vão ter inveja de eu estar viajando e vão responder apenas kkkkk. ou seja, este é o vazio que o Hamlet estranharia, já que o Hamlet faz toda a peça dele, a mais reduzida de todas, num único espaço da corte, num único espaço de Elzno, em salas do palácio. E dali apenas eles falam de uma viagem à Inglaterra de navio e falam de uma ida a Heidelberg, uma ida a Paris, mas toda a peça se passa ali, porque a casca de nós do Hamlet é suficiente, reinado, é suficiente para ele. Outra questão? Outra questão?